Coração acelerado, brilho no cabelo, ali fazendo pose Em frente ao espelho ela olha atentamente cada traço do seu corpo Ela traça firmemente o caminho para o topo Focada no futuro muita gente não entende Não troca essa vida por balada com demente Rotina repetida todo dia com amor Esculpindo outro sonho rodeada de rancor Um pouco solitária foi a sua opção Homens dão em cima mas nenhum chama atenção Curtida no Facebook não a deixou animada Seus preços são alegria o motivo da risada Na hora de comer parece uma leoa Sem medo da maré rima forte na camoa Pelicada como for mas até certo limite Dentro da academia vai entrando sem convite Trendo de mutante, frieza no olhar A beleza se mistura com seu jeito de treinar Sem frescura, sem moleza, agacha e levanta Frango admira e as frangas se espanta Toda bomboleta que sofreu a mutação No passado era zoada sem ninguém na solidão Na escola apelido no recreio a zoada Ninguém admirava nunca foi a namorada Em meio a escuridão uma luz iluminou Foi na academia que alguém se superou Vai calar a sua boca vai ouvir gente falar Olha só que linda até na hora de treinar Olhares diferentes agora tá mudada Corpo escultural, pernas torneadas Um demônio do passado, um anjo no presente Boneca de ferro evitava muita gente Meio antissocial mas não era por maldade Preferia tá sozinha evitando a falsidade Na praia se destaca e seu queijo vai no chão Ao longe vejo ela quando tá na multidão Aprendeu a cozinhar, ela faz sua dieta Ela treina duro na rotina de atleta Mutante vai pro leg, firme na postura A grandeza vem de dentro e não é da sua altura Foco, treino, dieta mulher Aquela que cê critica é a mesma que tu quer Vadias na balada, bebendo até cair E ela já na cama preparada pra dormir Sempre foi acriticada pelo jeito de viver É fácil apontar, difícil compreender Boneca de ferro, projeto de sua vida Te impedir dar inveja em um olhar que intimida Boneca de ferro Sua rotina é diferente, tem o sangue de espartana O seu shape é tão trincado que chega a ser insana Não liga pra modinha, só pensa em ser gigante Injetando e consumindo muito anabolizante Treinando todo dia, seguindo o seu vício É verdadeira marombeira, não tem medo do perigo Estilo mafiosa, de lenço e regata Tipo a senhora Kalahari, os hippies da La Mafia Marombando vai seguindo, sem parar pra nada Com perfil de maluca e mente de psicopata Uma guerreira obcecada pela hipertrofia Não pensa mais em shopping, só vive na cadeia Curtidas no Facebook, não chama sua atenção Ela treina todo dia, inverno ou verão Na infância era zoada, afalada e pisada A mina humilhava e os mano não olhava Até que um dia, resolveu mudar Entrou em um ladinho e começou a treinar Hoje é exemplo, pra muitas mulheres Com o cheiro embolado Quem é que não quer? As mina e os mano, que falava mal Agora tão babando, empalhando o pau Parada no espelho, com os dois nos seus olhos No corpo de uma guerreira, desculpida pelo ódio Vaigosa ela é, só não manda pra descrever Ficar no Facebook, mostrando foto de calcinha Delicada como a rosa, perigosa como espinha Motivada pra seguir, sem parar e nem jantar Moleque ababora, sua coxa tá ferida Gigante torneada, igual a de uma deusa As frangas falam mal, e diz que tá feio Ela manda seu recado, vira o nome e manda pedir Ela segue o seu plano, ela é físico, turista Faz dieta pra crescer, é melhor do que você Otário, dão em cima pela sua...